Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, vamos fazer um unboxing Um unboxing aqui desse Skimmer, um Skimmer Hang On da Dolph Ok? Então aguarda só um minutinho que depois da vinheta a gente volta com o nosso unboxing de hoje Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing desse Skimmer aqui Esse aqui é um Skimmer Hang On, é o PS2012, ele é fabricado pela Dolphin Esse equipamento nós não vendemos aqui na loja, tá? Esse aqui nós adquirimos para um dos nossos aquários, esse aqui, nosso mostruário, tá? E o Skimmer, ele tem uma função muito importante Ele além de fazer a filtragem no estilo Hang On, ele vai ter aqui um copo de decantação de proteínas Onde eu vou poder fazer a remoção de nanopartículas, de microsugeiras e do excesso de proteínas que é gerado pela água salgada Isso já acontece na natureza, quando você observa, por exemplo, quando a onda quebra na praia, né? E você vê aquelas espuminhas ali na praia Na verdade, aquela onda está carregando o excesso de proteína e de microsugeira, micropartícula Que vai ficar depositada ali na areia da praia O Skimmer faz isso de uma forma mecânica, de uma forma artificial Mas também pelo mesmo processo Ele cria aqui, a partir da mistura da água com bastante oxigênio Ele vai criar um excesso de bolinhas, essa espuma E essa espuma vai se decantar e vai subir até um copo Até um copo de decomposição dessa espuma Essa espuma vai ser decomposta E ali vai restar o material que não é um material legal pra gente ter no aquário É um material que realmente carrega essa microsugeira, essas micropartículas E aí nós vamos poder remover esse copo e retirar esse excesso de sujeira e de partícula Como eu falei pra vocês, esse tipo de equipamento nós ainda não temos aqui na loja Mas atendendo aí a pedido de muita gente que tem curiosidade de saber Se existe alguma outra solução pra aquários de água salgada, aquários pequenos Existe sim, que são os Skimmer Skimmer do tipo Hang-On Existem diversas marcas, tá? Eu adquiri esse aqui por uma questão do preço, tá? O da Dolphin ele é mais barato E ele é muito, muito bom Ele tem assim uma qualidade excelente Aqui na nossa região é 220 volts Existem uma certa dificuldade pra adquirir em 220 volts Mas eu consegui adquirir esse aqui junto com um colega que é lojista Então pessoal, eu vou fazer o unboxing dele E vou explicar mais ou menos como ele funciona Ok? Então vamos lá pro unboxing do Dolphin PS2012 Bom pessoal, começando a fazer aqui o unboxing desse filtro, desse Skimmer A gente observa que a caixa dele é realmente grande Mas não é porque a caixa só é grande E que ele venha embalado em isopor ou outra coisa não Ele realmente tem um tamanho legal Por que que ele tem todo esse tamanho? Como eu falei pra vocês na parte anterior do vídeo Ele tem um adicional, né? Que é o sistema Hang-On dele Ele tem um copo onde a gente vai poder observar a decantação da espuma E fazer a retirada da micossujeira e do excesso de proteína do nosso aquário Então esse copo faz com que ele fique um pouco mais alto, tá? Aqui logo em cima veio essa proteção pra que não absorva aí, né? Não suba nenhum peixinho, tá? Ele vem aqui embalado só aqui no saquinho dele Vou deixar aqui Aqui dentro existe um manual de instrução da Dolphin Vamos colocar ele aqui O manual Ele tá em inglês e em mandarim Ok? Deveria tá em português, né? Seria ótimo se tivesse em português Mas não está Mas tudo bem Então tá aqui o skimmer Eu vou tentar mostrar ele em detalhes Olha só Ele é todo em acrílico Me parece que o acrílico é realmente bem resistente, tá? Gostei bastante do acrílico Ele tem aqui Um ajuste de nível Isso aqui vai fazer com que ele fique inclinado mais pra trás ou mais pra frente Então o correto é que ele fique em linha reta no seu aquário Ok? Bom Aqui nós temos o que eu falei pra vocês Que é o copo de decantação Tá aqui Essa partezinha aqui Aqui a gente vai ter Um acúmulo de espuma E essa espuma vai se decompor aqui E essa decomposição vai terminar decantando a sujeira aqui no pé do copo Então isso aqui você vai ter que remover, tá? E vai ter que estar sempre limpando Porque aqui ficarão as proteínas excessivas e a micro sujeira Micro partículas, nanopartículas Então na verdade a parte de skimmer é essa aqui Aqui é um ranguio A única coisa que ainda faz parte do sistema skimmer É aqui que você vai controlar a pressão do sistema de oxigenação A troca e a mistura da oxigenação com a água salina Aqui a bengala, né? Como um ranguio normal Tem aqui a bengalinha A bengala Ela tem aqui esse ajuste Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Que você não consegue ver isso aqui no ranguio normal Mas é justamente isso aqui Que vai fazer com que haja uma mistura maior Entre oxigênio e a água E aqui tá a parte normal da bengala Aqui ó, caninho Ela tem também aqui Uma borrachinha de vedação E o caninho se alonga bastante Bom, aqui dentro da esquina Eu tenho alguns detalhes Primeiro, essa bucha aqui Ela é uma bucha Observe que ela é mais aberta Do que as normais Essa buchinha aqui é uma bucha mais aberta E eu tenho aqui um refio pequeno De carvão ativado com esse perlão aqui Agora vamos dar uma olhada, gente Nesse skimmer A parte interna Olha só Ele tem uma grande vantagem Que é essa curva bem larga Onde eu posso colocar Mais algumas misturas Pra reforçar esse sistema Que é o sistema de limpeza ranguio É o sistema de filtragem ranguio Ok? Então pessoal A gente pode colocar aqui Carvão ativado A gente pode colocar aqui Algumas cerâmicas Pode colocar um pouco de corrigem E isso vai ajudar bastante Eu vou fazer um outro vídeo Como review desse filtro funcionando Basicamente O nosso skimmer O Dolph Ele é composto disso aqui Uma coisa bem interessante É o seguinte pessoal Veja que o motor Ele é interno Diferente Dos filtros ranguio Que geralmente fica aqui Por baixo Tá? E o cabo sai daqui Veja que o cabo Desse skimmer Ele sai De dentro De dentro aqui do copo do motor E o motor fica lá embaixo Tá? Um outro detalhe É que como ele precisa ter Uma mistura Muito grande De oxigênio E da água salgada É... Ele tem A parte A partezinha Onde você coloca Geralmente a mangueira É... Num filtro interno Pra se puxar o oxigênio Ele tem aqui Por fora Por essa parte aqui de fora Dentro do filtro Mas fora Da linha de puxada Da água Então é como se fosse Invertido Ele vai começar A fazer a mistura Do oxigênio Com a água Aqui por dentro E isso vai acelerar Esse processo De mistura Ok? Fazendo com que As bolinhas Tenham pressão É... Pressão suficiente Pra que suba Até o copo A bolinha que eu falo No caso A espuma A espuma Da água salgada O funcionamento Desse equipamento Eu vou mostrar Pra vocês Em um próximo vídeo Onde eu vou fazer A instalação E o review Desse skimmer Tá? Então tá aqui gente O PS2012 Brevemente A gente tem aqui na loja Esse skimmer Pra vocês Brevemente A gente tá tentando Fechar com a Dolph Pra trazer aqui Pra nossa empresa Esse skimmer Porque ele é muito útil E... Pra alguns tipos Pra alguns tipos É... E assim... É muito bom Para aquários Até 100 litros Ok? Se você tiver Alguma pergunta Deixe aí nos comentários Faça sua inscrição No nosso canal Nos acompanhe também Nas nossas redes sociais No Instagram No Facebook Basta botar lá Projeto Aquário Recife Que você acha A nossa loja por lá Ok? Então eu deixo aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau